Olá, piscianos e piscianas! Vamos lá, minha gente? Opa, pra nossa semana, hein? Opa, carta da sacerdotisa, hein? Uma semana de religação, uma semana realmente pra gente introspectar, trazer a nossa essência, né? Se colocar, se reconectar com essa natureza interna e com tudo aquilo que nos cerca também, né? As energias de alta frequência, energias de benevolência, né? Que a gente possa realmente se fortificar e percepção muito aguçada, né? Essa semana, intuição, lá em cima, carta da sacerdotisa pede realmente que a gente dê valor a essa percepção que é bastante aguçada, bastante estimulada, né, piscianas e piscianas? Vai adequando aí pro seu momento, fique bastante em alerta. Quando a intuição chegar, a percepção chegar, não desvalorize, dê atenção, sabe? Quando acontece um ponto assim, falando de TV, opa, pense bem. Então, fiquem em alerta essa semana.